Olá, meninos, tudo bem? Me chamo professor Danda, leciono matemática na rede pública e privada de nosso município e hoje iremos dar a continuidade da aula anterior, que trabalhamos números muito grandes e muito pequenos. Hoje eu vou trazer para vocês apenas questões para que possamos praticar. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz que uma das principais provas de velocidade no atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No campeonato mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos escrito em notação científica é... Gente, já que estamos tratando de problemas, é importante frisarmos alguma coisa que é necessário para a resolução. Então eu trouxe aqui o tempo em segundos, que é um dado muito importante, além do que se está perguntando, que é esse número aqui, 43,18 segundos, em notação científica. Vamos partir para a resolução. Peguei aqui como suporte a nossa tabelinha de decimais, frisando que a vírgula é quem separa a parte inteira da parte decimal ou fracionária. No nosso caso aqui, vamos usar decimal. Peguei aquele número lá, do enunciado e botei aqui na nossa tabelinha. Isso dá para observar que 43 é a parte inteira, 18 é a parte decimal. Eu posso dizer que esse número pode ser escrito através de um produto, de dois fatores, onde o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. E o segundo fator é uma potência de base 10. Danda, que potência se não tem expoente? Caro aluno, quando o número está sem expoente, entendemos que esse expoente é 1. Então transformamos 43,18 segundos em 4,318 vezes 10 elevado à primeira potência. Alternativa correta, alternativa B. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz que um asteroide, batizado de 2013 TV 135, passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado à sexta potência quilômetros da Terra. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectado por astrônomos ucranianos, que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. O valor posicional do algarismo 6, presente na notação científica da distância, em quilômetros, entre o asteroide e a Terra corresponde a... Mais uma vez, já que estamos tratando de resolução de problemas, é importante frisar aquilo que nos interessa no enunciado. Então eu peguei aqui o número que está em notação científica e a pergunta, o valor posicional do algarismo 6. Vejam que essa questão nós vamos fazer o inverso. Nós vamos pegar o número que está em notação científica e escrevê-lo de uma maneira bem grande, para determinar onde se encontra o algarismo 6, o valor posicional do algarismo 6. Então eu posso dizer que 6,7 vezes 10 elevado à sexta potência pode ser escrito através de um produto de 6,7 vezes 1 milhão, porque 10 elevado à sexta potência é igual a 1 milhão. Fazendo essa multiplicação, vamos ter 6 milhões e 700 mil. Mais uma vez eu vou trazer a tabelinha de ordens e classes para nos auxiliar. E vou escrevê-la, escrever o número nessa tabela. Então podemos comprovar com isso que o algarismo 6 está na classe de ordem de milhão. Alternativa correta, alternativa é. Vamos para a próxima questão. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Caro aluno, você já tomou a vacina? Corra que isso é importante, ok? Continuando. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, decimando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula isférica, que tem um diâmetro interno de 11 centésimos de milésimos de milímetros, ou seja, muito pequenininha. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus do influenza em milímetros é, mais uma vez, caro aluno, vamos pegar aquilo que é de importante no anunciado e destacar. Então, eu peguei o tamanho desse vírus, que é 11 centésimos de milésimos de milímetro, e o que se pergunta? O valor desse número em notação científica. Vamos para a resolução. Então, 11 centésimos de milionésimos, ele pode ser escrito na nossa tabelinha dessa maneira. Vejam que sempre eu estou trazendo como alcine a nossa tabela do sistema de numeração decimal. E, ó, frisando que a vírgula é para separar a parte inteira da parte decimal, ok? Então, pois bem, 11 centésimos de milésimos, ele vai ser igual a um produto cuja o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e o segundo fator é 0,0001, ou seja, um décimo de milionésimo. Porém, eu posso escrever isso dessa maneira, onde agora eu vou ter cinco fatores, onde o primeiro fator continua sendo 1,1 e os outros quatro fatores iguais a um décimo. Então, eu posso transformar esses quatro fatores iguais a um décimo em uma potência. Então, eu vou ter 1,1 vezes um décimo elevado à quarta potência. Frisando, quando eu tenho uma fração, cujo numerador é 1, e quero transformar em um número inteiro, basta eu inverter os números, é o número inverso, e o meu expoente passar a ser um número negativo. Então, eu vou ter 1,1 vezes 10 elevado a 4 negativo, a alternativa correta, a alternativa D. Vamos agora partir para a nossa última questão. As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012, e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em toneladas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Bem, agora eu quero pegar esse número, 4,129 milhões de toneladas, e transformar ele em notação científica. Peguei o que se destaca no enunciado para começar a resolver a questão. Ó, eu posso dizer que 4,129 milhões de toneladas pode ser escrito dessa maneira. 4,129 vezes 1 milhão. Veja que aqui eu tenho um produto de dois fatores, onde o primeiro fator é o número maior ou igual a 1 e menor que 10. E o segundo fator é 1 milhão. Mas eu posso transformar esse 1 milhão em 6 fatores iguais a 10. E aí eu vou ter o primeiro fator, 4,129, e os outros seis fatores iguais a 10. E eu posso transformar esses fatores iguais a 10 em uma potência. E aí eu vou chegar nesse número, 4,129 vezes 10 elevado à sexta potência toneladas. A alternativa correta, alternativa B. Bem, alunos, espero que vocês tenham gostado da aula. Amei estar com vocês. Agradeço muito por vocês permitirem eu adentrar na casa de vocês. E até a próxima aula. Beijo no coração. Tchau. Tchau.